Hoje eu tenho a caneta na mão, o que eu tenho que analisar é pegar o treinador para essas coisas, o que pode me mudar, eu tenho que mudar o que precisa para me correr atrás e dar essa estrutura para pegar a próxima as coisas. Eu não quero mais me chamar as coisas, o Corinthians é muito grande, o Corinthians não pode me ver dessa forma. Então entender o que está acontecendo e mudar essa situação mais o que é possível.